Dê valor ao seu investimento. Como que é dê valor ao seu investimento? Pô, eu tô pagando o curso de inglês? Eu vou estudar. Eu tô pagando o curso de inglês do Fulveda Talk to Me? Eu vou fazer igual ele fala lá dentro da plataforma, pra você estudar todo dia, fazer isso aqui. E faça, porque isso vai te dar base pra você conseguir adquirir aquilo que você tanto quer. Não tem segredo. Então por isso que eu falo, por que que nós não aprendemos inglês? Por que que ele emagrece? Por que que o cara tem o bíceps, o braço com 50 centímetros? Mano, vai fazer o que o cara faz. Ah, é anabolizante. Não é anabolizante. Vai comer frango, velho, o que esses caras comem de frango todo dia. Vai comer o que esses caras comem de ovo. Acorda de noite com cãibra. Aí não pode comer porque tem horário certo pra comer. Depois do exercício, não pode fazer exercício, senão perde musculatura. Não é fácil. Só que tem gente que consegue e tem gente que não consegue. Por quê? Tá aqui, ó. Então isso se chama disciplina pra você conseguir algo a longo prazo.